Sonic Ramon Finalmente, finalmente The Coat of the Lamb Hands On O Culto do Cordeiro Joguinho bom, hein? Deu pra ir um pouquinho pra frente, mas agora deu pra entender Como é que funciona Lord Amber Religion Essa aqui é a minha aldeia do Culto do Cordeiro Vou apresentar pra vocês aí os membros Quem fez cocô aqui Se você deixar O pessoal fica doente Não pode deixar Temos aqui Hayato Na prisão Jose Wilson Trabalhando aqui Monguês No cemitério Tetsu Luciana Masayo Mais duas covas esperando Temos também Quem mais? Tem que os resources Ih, caramba Ih, caramba A fé tá baixa As coisas não andam bem O pessoal anda revoltado Ah, tá aqui E Neymar Então só esses quatro aí Será que dá pra fazer um culto hoje aqui? Irmãos Já foi feito hoje Já teve culto hoje? Caramba, cara Eu nem lembro Foi de ontem Segui em play Bom, a estrutura já foi pro saco Que foi a minha pedreira aqui, né? Oh, meu amigo O que você tá fazendo aí? É Oh, oh, oh Tá cagando aí, cara Eu só quero falar que eu amo você Ah, beleza Então, cara Tranquilo Deixa eu te dar uma benção Abençoar Já dei benção hoje também? Já Então, beleza Vai, vai na fé Bom, os caras atravessam, meu Fica fazendo cocô aí tudo quanto é lugar, cara Aí fica difícil A fé tá bem baixa E quando a fé fica muito baixa Galera vaza Esse aqui é o problema Todo mundo me odeia Olha a cara deles Planta aí, meu Tem grãos lá pra implantar Isso aqui é a casa onde mandam os missionários, né? Posso chamar alguém e mandar como missionário? Tava pensando em mandar esse cara aqui, cara Mandar o José Wilson Mas tem que esperar até amanhã pra ver, né? Vamos ver se dá pra reconstruir a pedreira agora Porque sem a pedreira a gente fica sem pedra E aí fica difícil, entendeu? Onde que era mesmo? É... Aqui Vamos pôr a pedreira Beleza Deixa lá que eles vão construir Vamos ver se dá pra preparar um rango também pra galera Tem um aqui Onde tá o estômago da galera? É que tá bom Mas vamos fazer mais uns pratos Vamos fazer mais uns Os dois Tá bom Tá comendo, né, filho? Aproveita Pra ficar bem A fé tá acabando E eu não sei o que fazer Tô pensando em ficar aqui na vila hoje Pra poder ver se Consigo recuperar a fé da galera, cara Será que não dá pra eu fazer nenhum tipo de Outro tipo de sermão aqui, cara De Ritual Dá pra fazer um ritual, cara Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho uma coisa em mente Porque a fé tá muito baixa Eu vou acabar perdendo todo mundo E eu tenho que ser bem rápido Vamos soltar esse cara Se alguém vem pro culto Porque ninguém tá vindo mais pro culto Esse que é o problema Quem viria pro culto? Aê, beleza Vamos sacrificar o José Wilson Porque ele tá com os olhos vermelhos Dá pra ver que é um cara Que não tá com boas intenções Então vamos Sacrificar ele Vai pro inferno Na verdade eu mandei ele pro céu Só que Não era bem isso Tem outro jeito de sacrificar Pelo menos Aumentou um pouquinho Da Da fé Subiu Pouco Puta, não subiu tanto Não sei mais o que fazer Tô perdido, viu O que vai acontecer agora Com o Flog Que a fé tá zerada E agora? E agora? Espero ter percebido Tudo isso aqui Fui eu que fiz Que construí, né Então Colocar o fertilizante As coisas não andam bem aqui, não Aí tem a Aqui a madeireira Ah, agora é o Bunguiz Que tá falando Asneira de mim Tá vendo? Não Peraí Isso aqui é pedreira Isso aqui o quê? Não, isso aqui é pedreira Né? O lá do outro lado é Puta, isso aqui também é pedreira, velho Nossa, tá tudo errado Então Vamos ter que destruir aqui Era pra ser uma madeireira Vamos construir o banco Padeireira Antes de eu sair pra Pro world Vou colocar aqui Mais ou menos tá bom Olha lá Quem que tá blasfemando? Tá blasfemando, senhor Tá preso, filho Tá preso Fica aí Vai blasfemar contra mim não, cara Bom, e vamos lá, né Aqui é pra fazer oferendas, né E a gente tem que cuidar dessas coisas aqui Pra não dar ruim, ó Não fica todo mundo doente Vamos lá Vamos atrás Vamos ver no que dá Depois eu mostro o world map Que é aqui Vamos ver Se a gente sobrevive hoje Três membros na seita Não é possível, cara Assim também não dá, não Muito bom esse jogo Nota 10 Todo mundo tem que Vim que vim, cara Bem ligado To suppress the enemies when attacking Right One of these Oons of fate 4 Shoes multiple projectors That seek out enemies I know that one Tá monstrinho Vamos lá Enter the lands of Bishop Lashley Those who do not follow the ways of the old faith will be destroyed You will be destroyed first O Lashley keeps coming back Já matei o Lashley Mas ele volta, volta Tô precisando de mais negros pra seita Vou encontrar um caminho aqui Onde posso encontrar alguém pra O que é um shepherd Without a flock Que é um pastor sem seu rebanho Oh, filho Começou bem já, hein Boa Ele é bem parecido com o Isaac Pra mim É melhor Só que o Isaac é mais Dá pra fazer vários runs, né Esse aqui o bagulho é contínuo Então Não dá pra dar o veredito Por enquanto Tá nota 10 Pra mim esse jogo Já joguei aí Umas 6 horas Já acho Aí você vê o mapinha ali Na parte superior Do lado direito da tela Provavelmente pra cá Que tem umas estrelinhas penduradas Aqui deve ser o cara do tarô Tá ligado? Aí, ó Falei Vou pegar uma carta de tarô Isso aqui Isso aqui Quando você apanha Detona todo mundo na tela Ou 20% mais damage Durante o dia A voz deles é muito louca Tem várias vozes Pula Eita porra Ah, me acertou já Não seja vagabundo Vamos lá Não seja vagabundo Isso Por enquanto tá, beleza, mas A gente tá pra direita aqui, vamos ver Treze, hein Nossa Passado, hein Me acertou de novo Nossa, tá difícil, hein Dei um poison neles Vamos lá Nossa, cara Isso é louco, velho Voltar, subir aqui, vamos lá Vamos ver o que tem aqui Let's do it, do it, do it Don't fuck with the Lord Don't fuck with the Lord É um combozinho, né Combozinho Na terceira Que A terceira porrada Que Tira mais energia Oh, that was a dead end That was a dead end Sem, era sem, sem saída Não é possível All right Let's get on going Vamos ver se tem um caminho aqui Aqui, ó Aqui já dá pra Colocar mais um no culto Let's go Bate Bate Regraça Round two Fight Vou falar, cara É mais fácil que o Isaac Ó Que vagabundo, rapaz Tem que pegar os ossinhos, né Os ossinhos Você Bem-vindo Ao culto Te vejo Lá em casa Você vê que até isso tem Esse jogo é muito detalhista Que acabou de informar Aqui do lado esquerdo da tela Que uma comida apodreceu Que eu tenho que colocar um cooler Pra deixar as comidas dentro Se não se deixa as comidas Do lado de fora Elas também apodrecem Mais essa agora As vezes alguém morre, cara E você fica com duas opções também Você pode enterrar Fazer um enterro normal Você pode deixar apodrecer Ou você pode Fazer churrasquinho Entendeu? Que é uma coisa que eu também Já fiz Já Muito interessante Bom Já pegamos o nosso amiguinho Vamos continuar aí Quase lá E aí Vamos pegar umas alminhas Aqui, você entra nessa porta Você pode pular e ir direto Pro chefão Por enquanto não, vai Vamos começar a tomar dano aí Ah, não Puta vida Mais uma Estamos sem eira E nem beira Essa que é a verdade Com essa energia aqui Fica difícil Coração, coração Sem coração Sem coração Esse jogo não tem coração Essa que é a verdade Não Coração Não tem coração Vamos até o Lash Lá Vamos até o Lash Se eu sobreviver É claro Oh, grande Eu prefiro ficar com a minha arma normal Mas Esses tentáculos aqui Talvez sejam bons E esse aqui Não 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 Vou ficar com as minhas coisas mesmo Cara Hum Let's go Nossa Olha Nossa Acho que daqui Eu não passo Acabou Acabou Que peninha Volta pra vila Será que eles vão mudar até o inferno? Vamos ver como tá a situação aqui E aí Aí tá Aqui o novo amiguinho Vamos pregar pra esse aqui Pra ver se ele fica mais Né? Irmão Mas não tá pronto ainda não Vamos dar bem-vindo ao nosso Novo amigo Vamos dar um nome pra ele O nome dele vai ser Al Frey Deixar aí Assim mesmo Deixar assim mesmo Tem uma variante Ok Bem-vindo ao culto Você vai Vai pegar pedra Love grows Todo mundo com fome Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Comida estragada Vou fazer Precisa de quatro desse aqui One Two Three Four O que foi filho Fala Que foi filho? Fala Hum Eu preciso mesmo Educar a galera Só que Uma benção Pescar aqui Abençoado Irmão Abençoado Ok Vamos ver O que podemos fazer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos terminar Com categoria Fazer um Círculo demoníaco Pra poder Tipo Fazer alguém Ficar mais Power Aí Sai na balada Comigo Pra me ajudar Nas missões Tá pra construir Um círculo Beleza Onde faremos Onde faremos O círculo Da invocação Do mal Colocar ele bem Aqui mesmo Muito lotado Vamos colocar aqui Ó Aí as coisas Quebram E tal Aí você tem que reparar Senão eles já começam A ficar tudo insatisfeitos Fica aquela Clima de insatisfação No ar Aí você vai coletando Isso aqui Pra fazer comida E eles vão replantando E eles vão replantando Então tem uma parte assim E tem uma outra parte que É fora Aí você tem que se virar Vamos mostrar ainda O world map Grão Aí aqui Enche de grãos E eles vão replantando E aí eles vão replantando O sermão diário O ritual Ritual do bonfire Vai Olha lá Só ele Só Um sermão Só pra ele Só um vem pro culto Cara E eu tô com outros followers Também né Tá dispensado Vê aqui No culto Seguidores Lá tem o Hayat O Neymar O Munguiz Que tá revoltado E o Alfredinho O Munguiz Tá revoltado Vou prender ele De novo Porque quem fica revoltado Começa a espalhar Falso testemunho Em relação ao senhor Cadê ele? Tá preso né? Então tá beleza Vem tomar benção Vem tomar benção Vem tomar benção Do pastor Toma benção Vem tomar benção Do pastor Em nome de Jesus Toma benção Do pastor Você toma benção Do pastor Eu tô bom Vou dar um presente Pra você Pra aumentar sua fé Um colar Natureba Pra aumentar A sua Loyalty Sua lealdade Ah sério? Ah ele já tem Um Necklace Então vou dar pra outro Então Beleza Eu nem tinha percebido Que ele já tinha um Vem cá Eu vou te dar um presente Ah ele também já tem Então tá Ninguém quer O meu colar Você não tem né? Você não tem Vou dar um presente Pra você Beleza Vamos Subornar esse cara Dar um dinheiro Pra ele Pra ver se ele fica Mais de boa Tá ligado Aqui ó Give a bribe E essas opções Vão aumentando Com o tempo Tá vendo? Até pagando Os caras Os caras melhoram Vamos pagar esse aqui também Vem amiguinho Vem Te dou um dinheiro Você fica mais Leal E cadê o outro Esse aqui Que tá rezando Direto Vem amiguinho Te dou um dinheiro Você fica mais Crente Entendeu Cara Eu não Eu não Pudra Tava sem dinheiro Eu não tinha percebido Você tá brincando Cara Isso aqui é pra oferecer Pro cara de lá De baixo Entendeu? Pronto Pronto Agora eu posso pagar Esse cara aqui Vai Agora eu posso pagar Com você Com dinheiro Satânico Tá aceita Quer mais? Quer mais? É uma vez por dia Só Preparar alguém Pra essa seita Aqui Pra sair comigo Invocar o demônio Vamos lá Mediatek Excludes Enemy Every Few Seconds Orcas Vamos lá Vamos usar o Alfredinho Pra poder sair comigo Na próxima Pra lutar contra o mal Vamos lá Você mesmo Olha lá Aí transformamos ele Já no Alfredinho Foi transformado Num demônio Né E agora Vamos Interagir Aqui Ele Atax Closes Enemy Every Few Seconds Então ele vai Atacar Todos os inimigos Mais próximos Em poucos segundos A cada Poucos segundos Né Não direto Mas ele vai Atacar Vamos ver se ele vai Sobreviver Né Comigo Né Quando a gente sair Bom, tá chegando a noite Galera É hora de dormir Amanhã tem mais E eu saio Na balada Na noite Isso aqui é parte Do World Map Aqui Onde você vai pescar Aqui É onde tem Umas outras Side Missions Umas outras missões Que você pode Fazer Fazendo esse Lonely check Aqui Dá pra você Fazer aposta Né O bom Quando você faz Aposta É que o tempo Para Então você não Precisa ficar Se preocupando Né Não é tempo Contínuo Quando você Tá na aposta Então vamos lá Vamos apostar Dez moedas Com ele Fazer um joguinho With a Knuckle bones Então ele jogou um 4 E o meu caiu 2 Não adianta pra nada Então tá 4 a 2 Beleza Jogou um O meu 4 Então o meu O mesmo a pedra Anula dele Olha lá 6 a 1 2 Anulou Bota 3 1 Anula a pedra dele Um 5 E eu ganhei um 3 2 2 Ganhei um 6 Vamos por aqui 1 Outro 6 Aí tem multiplier Multiplica 32 10 4 Eu posso anular Com a pedra dele Ou Dar um multiplier Aqui Também Vamos dar um multiplier Vai 44 2 1 1 Super multiplier Outro 1 6 E 2 Eu derrubo E eu derrubo Todas 3 Aí ganhei Ganhei E aí ganhei Dá pra ganhar o zinori Aqui também Eu descobri Um lugar Que tem pra fazer Um offer Aqui Volta pra vila Consegui voltar Na mesma noite Tá vendo Que o tempo Que o tempo Para Quando você Chega lá Só que Olha lá Tem que restaurar Do lado direito Da tela Restaurar O culto A fé do culto Em pelo menos 50% E então Os seguidores Irão Ir Embora E Encontrar Os Cristais Né Bring Crystals To the Lighthouse Keeper Então tem que arrumar Uns cristais Pra levar Pra casa Do farol Mas Anda difícil Aí Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tentando Restaurar A fé Da galera Ninguém Nem vem Mais pro sermão Tá ligado Eu te chamo Aqui Não vem Ninguém Bora Tem nem Ninguém Não sei Mais o que Fazer Com esse lance De fé Faça Ideia Bom Vamos lá Sair E ver Se O Alfredo Will Join Me Peraí Esqueci Desse Cara Tem que Reducar Ele Quase Pronto Pra voltar Pro mundo Ainda Não Será que Dá game Over Se todos Os seguidores Foram Imbora Não faço ideia Tem que ir lá Alfredo Vem comigo Agora Vamos lá Ele aí Transformado Continuou Sua espada Curta Mas De qualquer Maneira Tem um combo Bom Mas é Muito Muito Curto Bora Já Já Tomei Toma Toma De novo Difícil Agora Estamos com o culto Completamente Destruído Vai Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Tome Uma carta De tarô Vamos ver Que vai 20% Mais damage Ou When you attack 10% Chance Of Negating Damage 10% de negação Olha lá, e tem uma ampulheta ali do lado direito Isso daí também me atrapalha muito, cara Mas eu não me preocupo com isso aí, não Eu não fico jogando, não fico correndo Detesto fazer speedrun, tá ligado? Tem uns espíritos necronomicons aí Que ficam também aparecendo Boa! Faltou um coração, né? Tá cumprido aí, tá ficando longo esse vídeo aí Isso aí vai acabar sendo em duas partes Não esperava aqui, ó Ficar tão comprido assim Tchau! 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 E mais uma, cara Mais uma! Tá difícil, hein? Pô, já anoiteceu de novo, cara Pô, já anoiteceu de novo, cara É impossível, viu? Jesus Jesus E aí? Por uma vida de sensações do coração melhor do que pensamentos Vamos ver o que você tem de bom aí Então, Blueprint, Ambrosia Increase Curse Atac Tempo de 1.25% O que é isso? Mais um cartão de estado boa Certo! É isso, certo? Olha, que bom que encontrou o coração aqui Olha Por isso que é bom vasculhar Olha Nada, nada, não tem nada O que é isso? Wow Another small gift Vamos até o Pegar um hollower E vai Pegar um hollower Oh, louco, hein? Olha isso, velho Aí sim Vamos lá Quem que é essa menina aí? Acho que eu conheço você, hein? De algum lugar, hein? Conheço você de algum lugar Vamos lá Vamos lá Bom, estamos quase lá Falta só passar daqui Vou fazer parte 2 do vídeo Alright Fazer parte 2 Temporarily over and over